A Mãe A Mãe Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Que traz Foi de vós Que recebi Que parecerei A ternura Se eu me deixasse Embalar Era Maior Amargura Menos triste O meu cantar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Que trago É de vós Que recebi A Mãe 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 Agora é que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que recebi Ó gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que trago 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 A fumar um narguilé Volte a encher um narguilé Meu capitão A fumar um narguilé